Bom dia, bom dia, bom dia meus passageiros, bom dia o pessoal, a galera do diário de bordo de um caminhoneiro Hoje, hoje que dia que é? Hoje é dia, deixa eu dar uma olhada aqui, peraí Hoje é dia 5 ou 6 hoje Mas não... Onde é que tem aqui? Deixa eu ver aqui que ele tá mal, mal sinalizando Olha que bonitão aquele Ah, eu vou lá filmar pra vocês, hein Um vorvão, um... Acho que é bonito, hein Os ledzinhos lá chique Essa parte que tá sempre cheia de caminhão, hein Deixa eu ver Um FH Bonitão, hein Tá desengatou ali, ó Acho que ele tá engatando Hoje é dia 6 de abril de 2016 Há um dia ensolarado, temperatura de 9 graus Estamos aqui na Suíça, Monsur, Lausanne Vai manobrar ali, ó Isso é daqui mesmo, hein A placa É sempre assim, ó O pessoal perguntaram se tem Cavalinho, a maioria do cavalinho é um truque Daí ele deixa a outra parte Desengatada aqui E faz a manobra É... Você quase não vê eles com quinta roda, assim É muito pouco E às vezes vem de outro estado A maioria é assim Ela vem com... Aqui tem outro Mercedes também Tá descarregando Vou virar lá e mostrar pra vocês também É bem bonitão isso aqui, hein Isso aqui é da Suíça Alemã Fazer o retorno ali só pra filmar pra vocês, hein Pra cá Deixa eu mostrar lá pra vocês O Mercedes ali é muito chique A maioria deles não tem quinta roda, viu Eles são o próprio truque Daí eles fazem assim Esse aqui já é com quinta roda Já é um cavalinho Mas a maioria... A maioria é com quinta roda A Santa Suíça Alemã tá meio escuro, né Por causa do estabilizador Tá bonito Legal esses farolzão lá em cima, né Aquilo ali... Se o cara der luz alta O cara tá complicado, viu Aqui também, ó Sempre tem uns caminhões bonitos carregando aqui Já filmei um scan aqui Não sei se vocês lembram Umas doquinhas aí O Galaxy S7 Que eu vou pegar ele Você consegue filmar ele Em 60 quadros E estabilizar o vídeo Daí ele não fica escuro assim, sabe Agora esse aqui Quando você coloca nesse Sistema de estabilizar De vídeo de 60 quadros Ele você não consegue É... fazer Fazer que ele fique Mais nítido o brilho Então por isso que ele fica Essas partes meio escuras Quando tá Fora de... Do sol assim Vamos passar aqui Por dentro da florestinha Esse aqui é um caminho Um caminho Bem fácil de passar Passei aqui com neve Já se vocês já viram os vídeos aí Essas árvores aqui Tava toda pedrificada De neve Ele corta lá embaixo Então a maioria desses caminhos Às vezes tem gente que fala O rapaz tava falando ali Pô, mas é... Eu gostava dos seus vídeos Quando era aqui no Brasil Mostrando assim Pô, mas o que que eu posso fazer? Então eu mudei pra cá Agora eu vou mostrar As coisas que tem aqui, né O que que eu vou poder fazer Se não tô mais no Brasil? Eu... Eu vim pra cá Vim procurar É... Eu vou vivendo uma nova experiência Uma nova fase de vida Mudar um pouco, né Vivi tantos anos Fazendo a mesma coisa Nunca saia do lugar Parecia Um caminhão patinando No atoleiro Então resolvi mudar E agora Eu tô pra cá E... O que eu faço aqui É... É a mesma coisa É a mesma estrada Só lá se eu tô dando novidade Também Não conheço muita coisa Às vezes a gente fala Algumas coisas que Não... É... Não condiz muito Com o que é É... Esse dia tinha um rapaz brigando Aí, não sei Ele mora aqui perto De uma cidade Que tava bravo comigo E veio com uma onça, rapaz Que eu falei que Os semáforos aqui Tem... É radar Talvez eu tenha me equivocado Ou talvez ele tenha errado Que eu falei Praticamente Praticamente Eu falei Praticamente Todo semáforo Tem radar Quando se fala Praticamente Não quer dizer Que são todos E tem alguns Que realmente Tem umas câmeras De sensor Pra controle de tráfico Pra controle de... De fluxo De ônibus Também Mas é... Tem muitos Semáforos Que tem radar Muitos que tem radar Que se você Passar o... O radar O semáforo vermelho Ele te multa Te multa E é B.O. Então eu sei Se ele entendeu errado Ou se foi Alguma coisa Que não tem Talvez tem algumas coisas Que a gente tem que É... Como dizem É voltar E corrigir, né? Porque as vezes Você passa uma informação O cara ficou bravo É você Ser um palhaço Não sei o que Falar coisa que não Falando merda Que não sei o que Eu sempre falo Eu não sei tudo As vezes é Se fosse alguma coisa Muito grave Mas é uma coisa Que você Alerta E as vezes É pro bem, né? Agora O cara não pode falar Xingando as pessoas Criticar É uma coisa Fazer uma crítica É uma coisa Agora eu não admito Assim Ficar quieto O cara Já bloqueei ele lá também Porque o cara tem um linguajar Muito Muito grosso Muito estúpido, né? De xingando a gente De... Filho da puta Caralho Não sei o que Coisa assim Mas sem nunca Nem ter falado com o cara Não conhecer o cara O cara já É o caralho Falando merda Filho da puta Pô Por que tanta Agressividade Assim Podia simplesmente Corrigir, né? Ou falar Não é assim É assim A gente tá aí Pra aprender, né? Agora O cara ficar falando Xingando a gente Aí eu bloqueio mesmo O cara comentou Besteira Falou palavrão Ou me xingou Ou sei lá o que Eu já bloqueio Gosta A pessoa fala A coisa Certo Agora Falar Xingando as pessoas Óbvio Essa bicicleta É tudo motorizado Ela tem um motor elétrico Ali O pessoal usa muito aqui Essas bicicletas Motorizadas Tem umas pra alugar Que você pode alugar Pra comprar Não é assim Aquela Tão cara Você pode comprar O pessoal usa muito Assim esse transporte Que agrede menos Na natureza Que tem mais É Como se eu posso dizer Ecologicamente correto Então o que que eu tô fazendo Eu vou fazendo Os vídeos daqui Por mim Pra lá Se divertir Brincar Mostrar um pouco Gente O que eu digo Esse mundo dá muita volta Eu nunca imaginava Que ia viver aqui Na Suíça Então É bom A gente ter conhecimento Conversar com as pessoas Passando um pouco De cada coisa A experiência Coloca na cabeça Que experiência Conhecimento Nunca é demais Nunca é demais Hoje em dia Nesse mundo globalizado De internet Dessas coisas Sempre é bom Você tá sempre antenado De tudo Como é bom Quando a pessoa Você vai conversar Com a pessoa A pessoa sabe Conversar um pouco De cada coisa Conhece um pouco De cultura De cada lugar Tudo é uma viagem E tem pessoas aí Que já me falaram Meus amigos Mais antigos Que sempre estão Acompanhando Pra mim é que nem Uma novela Fica assim Todo dia tem Alguma coisa diferente A gente vai acompanhando Vai vendo Vai se entusiasmando E Olha o lago O lago lá O Lago Le Mans E no outro lado É a França Estamos aqui Na cidade de Lousane Descendo aqui Bonito o lago Hoje tá um dia Muito bonito Isso aí é uma fazenda Gente Todo mundo já viu Essa fazenda Várias vezes Fazenda de agricultor Tem máquinas agrícolas Cavalo Vaca Pra plantar Essas coisas Tem silo lá Isso é uma fazenda Normal Então o que eu quero dizer Que às vezes Eu tô aí ó Fazendo vídeo Deixando linguiça Conversando com ninguém Não tô trabalhando Com caminhão por enquanto Vendo quando eu faço Os biquinhos aí E Eu não sei porque Tem tanta gente Que quer tanto Que eu vá trabalhar Me lascar Na estrada aí Calma gente Tudo tem sua hora O pessoal que tá aí fora Aí No estrangeiro Sabe do que eu tô falando O pessoal que tá lá no Japão Meus amigos ali em Portugal Nossa Tem muito amigo aqui meu Que tá ali em Portugal Assim amigo virtual né Que se corresponde Tem o pessoal do grupo É O motorista lusitano Aí Que eu também Sempre tô acompanhando O canal deles ali Então Tem muitos Muitos portugueses Pessoal lá Da Argentina Do Uruguai Eu vejo aí Às vezes não consigo Responder todos os comentários Mas tem Acho que uns dois Ou três amigos meus Lá na Argentina Tem no Uruguai também Gente que me acompanha O pessoal lá no Japão Me acompanha bastante Tem muitos Brasileiros lá no Japão Que sempre tão acompanhando Não me abandonar Depois que sair do Brasil Ainda tão aí Me acompanhando Nos vídeos Tem o pessoal É Dos Estados Unidos Uma parcelinha ali Um pouquinho Sempre aparece No mapa gráfico Ali no YouTube Da onde o pessoal Acompanha É Tem na Tem na Bélgica Tem na Sibéria Sibéria não na Como que é o nome Daquele outro lugar Lá na Água Franca Confundi os trem aqui Tem pra tudo que é canto Sempre tem um pessoalzinho Que acompanha a gente aí E Eu vejo Vejo o comentário deles Vejo da onde eles estão Tal E É muito legal Isso é divertido A gente vai Vai conversando Sempre tem um pouquinho De dúvida aí A gente Na medida possível Esclarece Claro que tem muita coisa Às vezes que eu falo aqui Que É Não é 100% Sempre falo Gente Não leve muito em consideração Que eu tô aqui Faz cinco meses Eu cheguei aqui Em novembro Então conheço muito pouco Daqui Algumas informações Vem Meio errada Outras A gente Olha lá em cima Do radar Tem um Tem uma Uma câmera Eu vou pagar Pra ver Se é câmera de controle Tá com essa câmera De radar Não né Eu sei que tem Sei que tem Câmera Não são todos É evidente né Eu acho Não sei Não lembro o vídeo Que foi que eu falei Mas é Praticamente Todos eles Tão uma câmera Um pra controle Olha lá Outro lá também Radazinho Lá em cima Lá Camerazinha Lá Tá vendo Lá Aquele pequeno Então É Pode ser pra controle De tráfego Pode ser Mas é Eu sei que multa Tem uma Parcela grande Que multa Eu A gente vê Outra coisa Que eu acho Assim espantoso De ver Que eu achava Que era tão normal No Brasil Acidentes Acidente Que nem escuta Ali na região Que eu morava Lá em São José Onde eu trabalhava São José dos Pinhais Aquele contorno norte Ali A BR-607 Que passa na frente Do CEAS Ali Que vai lá Pra fazenda Rio Grande A semana Deu um acidente Muito grande Ali Perder Que tantinha Mandir De tubo Esses lados Ali Gente Aqui não é normal Esse tipo De acidente Você não vê Engarrafamento Aí Nossa A gente Pessoa se mata Demais Atropelamento Aqui Você não vê Assim Esse tipo De coisa Porque Nossa Não sei Cara Parece que o pessoal Tem Uma tensão Muito grande No trânsito Eles Respeitam O Pedestre Respeitam A velocidade Mantenha A distância Porque aqui Se você Perder a carteira Olha É a mesma coisa Que um homem Engravidar Pra você tirar De volta Porque é muito complicado Você passa Por vários processos Ainda mais dependendo Da situação Que você se envolver Se for com Bebida alcoólica Velocidade Essas coisas Eles taxam você Como delinquente Você tem que passar Pra uma reciclagem Fazer um Um novo curso Entendeu É bem complicado Praticamente Cogbal no Brasil Só que Aqui não é Jeitinho É muito mais complicado Então o pessoal Tem muito medo De perder a carteira É E E não vê Você quase não vê Eu Não filmei um acidente Até agora Não vi um acidente Em lugar nenhum Faz cinco meses Que eu tô aqui Eu ando todo dia De carro Pra lá Pra cá Pra cá Pra lá Você não vê Batida de carro Você não vê Gente brigando No trânsito Você não vê É Cara É É incrível E no Brasil Isso é tão comum Rapaz Você vem em São Paulo Você escuta na rádio Ali É Não sei o que Bateu Não sei aonde Ou um gavetamento Não sei aonde E caminhão Tombou Não sei aonde Nossa Aqui Você quase não vê Eu tenho que falar Em caminhão Tombou Gente Eu tenho uma coisa Muito interessante Pra falar pra vocês É sobre É Falei várias vezes Em vários vídeos O pessoal mais antigo Sempre tá ouvindo Nos vídeos É Ontem até postei Um vídeo No facebook Ali de acidente De caminhão E é uma coisa Que eu vejo muito Na Via muito Na estrada E sempre falei E toquei nesse tópico Em meus vídeos Porque era uma coisa Que Eu achava um erro Tão primário E tão É Tão comum E constante Que eu ficava Preocupado Com aquilo E eu ouvia De falar É O O caso De retornos Retornos assim Esses retornos Em viaduto Tipo aqui Essa curvinha Aqui Essas coisas assim Cara Como você vê Caminhão Tombando Nesses lugares É Que tem Caminhão tombando A 20 30 por hora Tá praticamente Parado Nossa Cara É muito Lastimável Esse tipo de coisa O cara dirige Mil quilômetros Chegando no cliente Lá Toma em cima Do viaduto E Nossa É Eu acho isso Um absurdo Gente Como que pode Eu sempre falo E torno A dizer Gente Às vezes Você vai fazer Um retorno Uma coisa É Cuidado Com a força Centrífuga Aplicada Na carga Às vezes Você faz A curva Com o cavalinho Mas a carga Não acompanha A carga Tem que depender Principalmente Carga alta Tem um vídeo Eu vou postar Aqui agora Em cima Dá uma olhadinha Vai ter um izinho Bem aqui no canto Do vídeo Aqui em cima Acho que é aqui Coloca Circular ele ali Você clica em cima Você vê Esse vídeo Para você ver O cara carregado De madeira Esse é um Bitrem Rodotrem Sei lá o que Ali Deu para ver A articulação É E o cara Tão bom Na estradinha De 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 chão Nossa Uma que A estrada É totalmente irregular Não é Muito Difícil O cara Tomar Um caminhão Num lugar Desse Outra coisa A força Centrífica Aplicada Na carga O cara Ele Esquece Que A carga Em cima Ela trabalha E muito Observe Nesse vídeo Ali Depois Vocês voltam E comentem Aqui embaixo Para mim Para vocês Quem assistiu O vídeo Para ver O ponto Que eu estou Querendo dizer É isso Que eu falo Gente O tempo Todo É A força Centrífica Aplicada Sobre A carga As vezes Você vê O cara Estava Bem Devagarinho Bem Devagarinho E tombou Toda a carga Por causa Da força Centrífica Aplicada Na carga Então Esse é Um detalhe Que vocês Têm Sempre Observar A força Centrífica Aplicada Sobre A carga As vezes Muitos Muitos Caminhões Muitos Colegas Já vi Retombar Em viaduto Pequeno Tomar Em retorno De pista Por causa Disso Aí já Irmão O que tem que Fazer? Gente É A Diminuição Da velocidade Esperar A carga Estabilizar O ponto Dela De Fixação No solo Ela tem que ser Você vai fazer A curva Mesmo Que você Estenda A 40 Km Por hora 20 Por hora É a forma Que você Entra Conforme Você Entra Ele Puxa Então O que acontece Você tem que Praticamente Parar O caminhão Como se Você estivesse Arrancando Ele E Passar O mais Devagar Possível Para que A força Centrífica Não aplica Sobre a carga E ver a inclinação Da via Você tem que Dar um desconto Se você ver A inclinação Da via Que está Muito Para a esquerda Para a direita Ou você Acha Um outro Caminho Alternativo Ou você Tenta Compensar A inclinação Da via Para que A carga Não puxe Porque se Está alto O que acontece Vai derrubar Esse É o Grande Problema O ponto De você Ver onde A carga Vai Se deslocar É o que Eu digo Se você Está vendo É inclinado Quanto mais Devagar Você entrar Melhor Tchau Obrigado.